Débora, e quais são os mini legumes e hortaliças que nós temos? Todas são possíveis de serem baby? Sim, a gente hoje consegue trabalhar com mini beterraba, mini cenoura, a berinjela também a gente consegue, a gente encontra segmentos que trabalham também com o mini pepino também e tem a mini abobrinha. Alguns produtores conseguem até usar a semente convencional e colher esses frutos mais precocemente, porém a qualidade já, a gente acaba tendo mais problema com qualidade, porque em uma produção grande, o padrão baby, se você for usar uma semente tradicional, você vai ter uma perda muito maior da produção, diferente de quando a gente já compra uma semente que já foi modificada e a gente consegue um padrão melhor na finalização da produção. Os mini, as baby leaves, né, também, na verdade a baby leaf a gente acaba colhendo precocemente, é um sistema que a gente consegue até brincar, você pode comprar a semente, colhe baby ou colhe grande, é uma mesma semente que você consegue fazer os dois tipos de produção e tem muita saída, tem muita saída, tanto a roxa, a crespa, a romana baby é um sucesso entre os chefes gourmet, eles gostam muito da crespa roxa também, tá, aquela crespa, mas, na verdade, ela é assim como uma graça, né, a gente colhe e fala, gente, parece que a gente tá brincando, sabe quando a gente fica brincando com papel? A gente começa a colher aqueles alfaces, parece que elas pequenininhas, elas ficam mais perfeitinhas, assim, realmente fica muito legal, e até na hora da gente comer, que é o que a professora comentou, tem essa coisa da textura, que parece que fica mais crocante, parece que tem um sabor mais aguçado, é muito mais interessante você comer um mini, um mini legume ou uma mini alface, faz muita diferença no paladar mesmo.